Música Voltamos para o grande momento mais esperado, né, Dunga? Vamos sortear o carro zero quilômetro e olha... Tem um negócio aqui em mim agora? Deu? Vai dando um apeto, né? Ai, meu Deus, quem será que vai ser a pessoa? E eu quero dizer que os cupons que estão aqui para ser sorteados nesse dia de hoje foi para quem adquiriu o DVD e enviou o seu cupom até o dia 15 de setembro. Atenção, você que cadastrou na internet, ou depositou na urna, ou enviou pelos correntes... Até o dia 15. Até o dia 15, está aqui. Então, se você enviou, olha, quem sabe você pode ser o próximo ganhador. Mas tem uma pessoa que vai mostrar o carro. E vai continuar aqui para os próximos sorteios. Isso, que a chansão com o ativo. Exatamente, isso é bacana. Se você não for contemplado hoje, olha, não fica triste, não. Ainda tem mais um carro e duas casas. Beleza, quem está lá? Quem está lá? O Marcelo. O nosso querido Marcelo. Vai ser papai daqui a pouquinho. Papai, já, já. Daqui a pouquinho. Novembro, novembro. Que vai mostrar o carro. Felipe? Felipe, o filho dele. Ô, Marcelo. Marcelo, deve estar feliz, hein, grande? Marcelo, mostra para nós aí, então, o carro que daqui a pouquinho nós teremos a alegria de pronunciar o nome do ganhador. Vamos lá. Família Canção Nova, está chegando o momento. Quem será o ganhador ou a ganhadora do primeiro carro sorteado no dia de hoje? Promoção Casa Nova, Canção Nova e muito mais comemoração. Esse carro, qualquer um dos dois, eu não sei qual dos dois vai ser sorteado, é um dos dois, os dois são igualzinhos. Qualquer um dos dois, qual será que vai ser o seu? Qual será? Será que é esse aqui que está à minha esquerda? Será que esse está à minha direita? Vamos sortear o da esquerda primeiro ou vamos sortear o da direita primeiro? Gente, é igualzinho. Os dois são igualzinhos, mas são novinhos, novinhos, novinhos. E hoje, esse carro será seu. O primeiro sorteio da promoção Casa Nova, Canção Nova e muito mais comemoração. Você que adquiriu o DVD da promoção, você que adquiriu o DVD da promoção, porque quer ajudar a Canção Nova na sua missão de evangelizar. Você que adquiriu porque quer ajudar a Canção Nova na sua missão de mês a mês na campanha do projeto Daime Almas rumo ao 100%. A você é o nosso muito obrigado. E uma forma de retribuir a você por todo o seu amor, seu carinho, sua gratidão, sua generosidade, é o sorteio de um desses carros. As chaves já estão aqui. Marcelo Chaves, Chaves em meu poder, diz alguma coisa para você. Idunga, Camila, Marcelo Chaves e as chaves estão comigo. E, gente, os carros são de verdade. Isso aqui não é uma foto, isso aqui não é um painel, isso aqui não é um papelão. Os carros são de verdade. Está aqui, é de verdade. Para provar que é de verdade, que um desses carros pode ser seu, vem aqui comigo, Peterson. Olha só, eu pedi licença ao departamento de transportes, vou entrar aqui dentro. Vem cá. Agora eu estou com duas chaves. E aí, qual chave? Será que é essa chave aqui? Ela que vai ligar? Não, chave errada, chave do outro. Vamos lá, gente. Atenção, vamos ver. Aê! O carro funciona, gente. Aqui é tudo de verdade. A Canção Lava quer prestar contas para você de tudo aquilo que é a sua contribuição. Aê! Tem buzina, tem tudo, gente. É um carro zerinho, zero quilômetro, direção hidráulica, ar-condicionado, tem airbag, os vidros são elétricos. Gente, é um carro fantástico. E tudo isso, como eu disse, é uma forma de contribuir a você que nos ajuda mês a mês, nesse segundo semestre, naquilo que é a campanha do Projeto DEM Almas. Mas eu tenho certeza que você contribui porque você quer ajudar a Canção Nova a evangelizar. E o prêmio vem em segundo plano, mas não deixa de ser também tão importante quanto é aquilo que é a nossa evangelização. Dunga, Camila, está aqui. O carro está aqui, prontinho, aguardando o ganhador, o ganhador ou a ganhadora. No coração de Deus, ele já sabe quem será o felizardo que vai estar no dia de hoje com um carro a mais na garagem. Quem será? Será que é você? Com certeza não é eu. Mas será que é você? Será que é tu? Será que é tua? Vamos aguardar. É daqui a pouquinho. É na expectativa do sorteio. Esse carro pode ser seu, meu irmão. Fique ligadinho na TV Canção Nova. O sorteio é, ó, já, 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 já. Dunga e Camila, é com vocês. Ninguém melhor do que o Marcelo Chaves. Chaves, para estar com a Chaves. Cuidado a Chave. Marcelo, a gente está esperando você aqui com a Chave para esse grande momento do sorteio. Ó, e para dar tempo de você chegar aqui, a gente já quer acolher o Márcio Pereira. Bem-vindo, Márcio, ao nosso programa. O Márcio, que agora é responsável do Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, superintendente. Márcio, qual a expectativa para esse grande sorteio? Você assumiu agora o Davi, mas está na promoção desde os inícios, né? É verdade, Camila. Obrigado pela acolhida. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos na expectativa, porque desde março, né, a Canção Nova, não só o Davi, mas toda a Canção Nova está mobilizada para trabalhar nessa campanha. Para poder chegar no final do ano. Esse ano a gente adiantou um mês, em agosto, mas para chegar nessa época do ano e fazer essa ação, que é claro, sempre a gente gosta de frisar, para que a evangelização aconteça, para que mais almas sejam salvas. Mas que também é um presente que a gente quer oferecer a todos aqueles que nos ajudam. Então, essa é a minha expectativa, porque desde março a gente está nessa preparação, não só o Davi, como eu disse, mas toda a Canção Nova mobilizada para isso. Então, a nossa expectativa também é grande, assim como eu tenho certeza que a expectativa de quem está em casa também é muito grande. Agora, interessante, você que trabalha lá no Davi, e agora à frente desse departamento, porque as pessoas que estão em casa, às vezes, não sabem o trabalhão que se dá, por exemplo, desde a confecção desse material, ou seja, a duplicação de todos esses DVDs, as capas, o envio de tudo isso, ou seja, a revista. É uma logística enorme, uma produção. Quantos DVDs nós estimamos ao longo de toda essa campanha, mais ou menos? São 70 mil por mês. 70 mil por mês. Ou seja, 4 meses, 4 vezes 7, é muito grande. 280 mil DVDs. 280 mil DVDs estarão sendo distribuídos. Agora, imagina, são basicamente 5 pregações, com pregação e oração em cada DVD. Você imagina o que isso também irá evangelizar. Então, a gente junta a necessidade da evangelização, a importância da evangelização, e a necessidade e a importância da manutenção desta obra. E ainda temos a graça em família de premiar quatro membros da nossa família com dois carros e duas casas. Enfim, atinge todo mundo, a canção nova toda mobilizada, e feliz por hoje poder dar um prêmio como esse. E está chegando a hora. Está chegando a hora. Quero chamar aqui Maria Renata. Venha para cá. Já estamos todo mundo aqui. Olha, a auditora já está aqui da Casa Astronômica Federal. Todo mundo nervoso nessa casa. Porque é uma expectativa grande, não é, Maria Renata? Nossa, não é? O nosso coração já vai, não é? Eu vi a dona Neuza falando. Eu posso dizer da dona Neuza? Porque ela mora na rua da minha casa. Da rua da nossa casa. Nossa, não é, Marcos? Que legal. E a dona Neuza, com todo carinho, hoje ela é minha amiga. Foi um presente de Deus para mim. Não é só a canção nova que é um presente na vida do povo. O povo é um presente na nossa vida. Dona Neuza, quando eu estava doente, a dona Neuza ia lá em casa fazer massagem no meu pé. É mesmo? Porque ela é profissional em massagem linfática. Fiquei muito inchada. Olha o carro, gente! Está chegando aqui. O Marcelo chegou com o carro. Vai ficar bem perto. A dona Neuza veio à casa. Você pode ganhar o carro. E está chegando a hora. É nessa piscina que eu vou entrar? É nessa piscina, Maria Renata. Eu vou entrar? Vamos começar a movimentar. Posso entrar? Vamos aqui do lado. Pode entrar. Nós estávamos mexendo, Maria. O Marcelo está chegando aqui também com o carro que será sorteado agora. Meu Deus! Nós vamos ter que fazer... Vamos começar a movimentar essa piscina. Chuvê cupom agora sobre a Renata. Já pode começar? É isso aí, Maria! Não, não pode jogar para fora, não. Não pode jogar para fora, Renata. Todo mundo tem que concorrer. Está todo mundo lá dentro. Muito empolgação. Muito empolgação. Muita alegria. Bota os cupons que eu joguei para... É que está calor também, né? Está todo. Isso, mas vai movimentando. Vamos conferir aqui. Isso, tudo aí dentro. Eu vi que tem cupom escrito à mão. E tem cupom digitado, né? Vem para cá, Marcelo Chaves. Quem cadastra pelo site, chegou aqui direitinho. Marcelo Chaves já chegou. Vem para cá, Marcelo, ajudar a gente a movimentar essa piscina. Já chega e entra na piscina. Quem será? E ele trouxe a chave do carro. A chave chegou, gente. E o carro está aqui fora. Está aqui fora. Você trouxe, né? Eu trouxe. Isso aí, Marcelo. Missão dada e missão cumprida. Marcelo Chaves está com a chave. Mostra aí a chave, Marcelo. Marcelo, ajuda a gente a movimentar aqui, então. O Marcio vai pegar um cupom, viu, Marcio? Então, entra agora. Quem vai pegar o cupom será o Marcio. Vamos lá, Marcio. Você vai ter essa grande missão. Você que vai ganhar o carro. Seu nome está agora nas mãos de Deus e depois nas mãos do Marcio. Vamos lá. Junta aí, Maria. Atenção. É agora. Vamos lá, Dunga. Contagem regressiva. Não dá para pegar tudo, Renato. 10, 9, 8, 7, 6. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Casa nova. Casa nova. Canção nova. E muito mais comemoração. Traz aqui para o auditor. Traz lá para o auditor. Vamos conferir tudo isso aí. Enquanto vai conferindo, Marcelo, Maria, Renata. Está aqui, Renata. Está aqui, Renata. Vem aqui, Marcelo. Marcelo Chaves com a chave. Gente, é muito emocionante fazer sorteio. Porque todos esses cupons agora estarão no próximo sorteio da casa. Já temos um ganhador. Vamos ver. O Dunga ser válido. A auditora está ali olhando. Porque a nossa promoção é séria. Ela é auditada. Tudo direitinho. Você está vendo aí agora. E deu tudo certo pelo jeito lá. Deu tudo certo. Então, vem para cá, Marcio. Vem para cá, Maria. Marcelo Chaves. Está escrito a caneta, gente. Vamos falar aos poucos. Vamos lá. Primeiro. Atenção. Primeiro o quê? Primeiro o país. Cheguei. O país. Qual é o país, Dunga? O Brasil. É brasileiro. É do Brasil. É brasileiro. Vamos falar o quê agora? A cidade? O Estado. O Estado. O Estado, o Estado, o Estado. Olha o DDD. Pelo DDD, sabe o Estado. Você viu que a Camila... Olha, Camila. Você está tremendo. Eu estou nervosa. Eu estou nervosa. Está tremendo. O DDD é 7-3. Quem é Espírito Santo. Nossa, gente. Quem é Espírito Santo. Você sabe que eu estou olhando aqui, mas não estou enxergando nada. Não estou dizendo. A cidade, o Estado é do Espírito Santo. Começamos bem. Começamos bem. Começamos com o Espírito Santo. Já começamos. Hoje, um ano retrasado, a primeira ganhadora foi do Espírito Santo. Você se lembra? Fazendo uma memória. Uma cervecinha boa. Isso aqui é uma memória. 2012 foi do Espírito Santo. Então, esse carro vai trafegar nas estradas do Espírito Santo. Será como uma cidade? A dona ou o dono será conduzido ou conduzida pelo Espírito Santo. Nossa Senhora. E a cidade? A cidade. Serra. Você de serra no Espírito Santo. Já estamos lá. Meu Deus do céu. Vamos na rua? Quem nasce em céu. Vocês vão, eu vou junto. Vamos que a Maria vai junto. Apartamento. É apartamento. Você que mora aí no apartamento. Fica calmo. Apartamento número. Peraí, peraí. Não, não. Se eu falar o número do apartamento, vamos falar o bairro primeiro. Bairro. Vamos lá. O bairro é? Dona Fátima. Dona Fátima. Ou doutora Fátima? Ou doutora Fátima? E agora? É Fátima. Alguma coisa é Fátima? Eu acho que é doutora Fátima, né? D.R. Fátima. D.R. Doutora. 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 Doutora Fátima. Tá bom? Você que mora em casa no Espírito Santo, calma. Você está no próximo sorvete. Você é do bairro, doutora Fátima. Que agora é só para quem mora em apartamento. No Espírito Santo. Já está ficando perto do telefone. O número do prédio é esse. Número? 540. 540. Ui, agora essa pessoa... Se você mora no prédio número 540, na rua Doutora Fátima... Só pode ficar tremendo. Calma. Calma. Balança a chave, Marcelo. Não, não pode falar. Balança a chave, Marcelo. Aqui. A chave. Marcelo Chaves. Balança a chave. Marcelo Chaves. O número do apartamento é... 102. Agora a pessoa já deve ter dado um... Mas agora quantos apartamentos 102 não deve ter nesse bairro, doutor Fátima? Não, mas... Mas o número é 540. Vamos falar logo o nome. Mas já falou o número? Já falou o número? Já falou o número. O nome. O nome. Todo mundo junto. Espera aí. Vamos lá. A gente vai falando aqui pro Márcio. Tá grava. Vamos lá. Já todo mundo já lembra? A gente vai dele junto? Mas vou junto. Vamos lá. Um, dois, três. Aldo Pereira Borges. Vai isso aí. Vai isso aí, Aldo. Aldo Pereira Borges. Você ganhou um carro, Aldo. E viva o Aldo. E viva o Aldo. Olê, olê, olê. E viva o Aldo. E viva o Aldo. Olê, olê, olê. Aldo, você ganhou um carro, meu irmão. Chegue perto do telefone que a gente vai ligar. Eu vou trazer o carro pra entrada aqui do auditório pra você ver. Tá ali na entrada? É isso aí, Aldo. Já vamos ligar pro Aldo. Porque a gente vai ligar pro Aldo agora, Maria Renata. Chega aqui, Márcio. Márcio, Maria Renata. Maravilha, gente. Agora a nossa equipe vai ligar pro Aldo que a gente já quer ouvir a voz dele. Então, Aldo, se você está em casa, se você está ouvindo, você acabou de ganhar um carro zero quilômetro da promoção Casa Nova. Se você conhece o Aldo, sabe o telefone do celular, liga pra ele a cobrar, que ele não vai agora achar mal, achar ruim. Porque dá essa boa notícia pra ele. Aldo, você ganhou um carro na Canção Nova, garoto. Zero quilômetro. E o Marcelão vai mostrar o carro pra gente. Olha o carro chegando, gente. Olha a larga. É Aldo, você é o carro aí, cara. Olha só. Zero quilômetro. Oh, Glória. Vai entrar aqui. E a porta aqui do estúdio. Quase que dá pra colocar aqui no palco. Quase, faltou pouco. Mas não dá pra pôr aqui, mas dá pra ir para o Espírito Santo. E do Espírito Santo vir para a Casa Casa Nova de vez em quando. Que bacana você ir pro Espírito Santo, né, gente? É, tudo é providência. É um sinal, é um sinal. Começamos bem, começamos com o Espírito Santo. Que bacana. Mas, olha, enquanto a gente não fala com o Aldo, ainda tem duas casas a serem sorteadas e mais um carro zero quilômetro, né, Márcio? E a pessoa, nesse dia de hoje, pode adquirir esse DVD nesse mês de setembro ainda, né? E ajudar no projeto da Emi Almas, nesse dia de hoje. Exatamente. Você vai comprar. Você que comprar esse DVD, no dia de hoje, você ajuda na campanha de setembro. Na campanha de setembro. Estará concorrendo a uma casa. Então, você vai comprar o DVD e tem que nos enviar esse cupom até o dia 14 do 10, que é a data limite para concorrer ao próximo sorteio da casa. Então, quem adquiriu hoje ainda dá tempo de concorrer à casa, né? Dá, dá tempo de... Até mandar por correio, mas você pode fazer o cadastro pelo site, que é muito mais rápido. Você cadastrou e já está valendo. Então, comprando hoje, você vai concorrer a uma casa mobiliada no próximo sorteio. Essa é a emoção desse dia de hoje. Olha, então, nesse dia de hoje, se você adquirir este DVD, você vai estar concorrendo a uma casa mobiliada, se você enviar o seu cupom, porque dá tempo se você adquirir nesse dia de hoje, e ainda ajudar a Canção Nova no projeto Daime Almas no mês de setembro, que essa é a nossa maior motivação. Você ajudando, pagando este DVD no valor de R$ 25, você ajuda a Canção Nova a chegar aos 100%. Faltam 22% nesse dia de hoje e a gente conta com a sua colaboração. Então, você pode fazer o seu algo a mais participando da ação Casa Nova Canção Nova e muito mais... Comemoração! E olha, haja comemoração, porque dar presente, é próprio de quem ama. A Canção Nova gostaria de dar um carro para cada sócio, se ela pudesse. É impossível isso, é claro. Mas, como é gostoso a gente saber que a família toda, toda a família Canção Nova vibra, se emociona, se arrepia, porque um membro foi alcançado por essa graça. Eu tenho certeza que cada ganhador de uma casa, cada ganhador de um carro é aquela pessoa que está precisando, está pedindo, é a providência divina chegando até ela. Então, o nosso coração se alegra e se alegra muito. E a promoção continua até dezembro, para que 2015. Veja quanta coisa vai acontecer ainda aqui nesse mês de 2014. Principalmente, é claro, o Osana Brasil, o maior evento da Canção Nova, e a inauguração do Santuário do Pai das Misericórdias. E quantos novos desafios virão pela frente? Está aqui o Márcio, que está à frente do Davi, mas ele mais do que ninguém sabe de quantos desafios. Mas o alto já está na linha, é isso? Está na linha? Vamos lá. Vamos lá, vem cá, Maria, Marcelo. Alô, alô, alô. Seu Aldo? É ele. Oi! Como é que você está, seu Aldo? Aldo, peraí, Aldo, Aldo. Deus, aleluia! Aldo, Aldo. O Aldo, meu amigo, está me ouvindo aí, Aldo? Estou ouvindo perfeitamente. Põe o rosto, Aldo, colado na televisão aí, vai. Não, não estou na televisão, estou na rua. Está na rua? Ah, meu Deus, está na rua. Está na rua. Estou indo até a sua televisão lá, na sua casa, dando um beijo. Dê um beijo, Aldo. Aê, garoto. Parabéns para você, Aldo. Você está na rua. Parabéns para a Canção Nova, não é para mim, não. Parabéns para Deus, para Jesus. Que legal. Você é um santo na terra, que fez essa emissora maravilhosa, que só leva a palavra de Deus para o coração das pessoas. Que bom. A minha intenção, na verdade, não foi ganhar esse carro, mas Deus sabe que eu mereço. Mas a minha intenção era manter essa evangelização que você faz, maravilhosa, que eu amo. É isso aí. Aê, Aldo. Parabéns, seu Aldo. O senhor adquiriu qual DVD? Olha, eu nunca ganhei nada na fita. Só Jesus mesmo. Começou mesmo. Meu Aldo, o senhor ganhou um carro zero quilômetro. Hoje eu acordei, eu hoje acordei, abri a janela da minha casa, botei a Canção Nova aberta, se for evangelizar os meus vizinhos. Olha, é sério. Eu imaginei de maneira nenhuma que eu fosse ganhar um carro. Que legal. De maneira nenhuma. Que bacana, seu Aldo. Eu comprei realmente, assim, eu tenho um compromisso de ajudar a Canção Nova, porque eu pedi oi a Deus da minha oração. Senhor, me abençoe que eu consiga ajudar a Canção Nova, a igreja que necessita e os médicos sem fronteiras. Que maravilha, né? É uma coisa que eu gostaria de fazer eternamente. Mas quando eu viajo, eu estou viajando no momento, eu estou na Bahia, eu estou em Porto Seguro. Eu estou, é... Mas antes de viajar, eu falo assim, vou na Canção Nova, na loja de Vitória, e vou comprar alguma coisa para poder ajudar nesse mês da campanha. Que beleza. Que maravilha. Deus abençoe, seu Aldo. Aldo, parabéns. Mas Deus me abençoe mesmo. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus e peço, Senhor, que mantenha sempre viva no coração das pessoas essa missão de ajudar a Canção Nova, porque a Canção Nova é um abenço na vida de todas as pessoas, daquelas que necessitam da palavra do Senhor e daquelas que precisam de reforçar a presença de Cristo no coração delas. Amém, seu Aldo entendeu nossa missão. Parabéns, seu Aldo. Parabéns, seu Aldo. Olha, é com muita alegria que a gente vai entregar esse carro, nossa equipe vai entrar em contato com você, vamos visitar a sua casa semana que vem, e você vai vir aqui para a Canção Nova receber esse carro, viu, seu Aldo? Ô, seu Aldo. Olha, mas é o meu sonho ir na Canção Nova. Você nunca veio? Nunca fui, é o sonho ir na Canção Nova. A gente vai se realizar, além de ganhar um carro, vai realizar o sonho de conhecer a Canção Nova. Ô, seu Aldo. Oi. Olha aqui, o Marcelo Chaves, ele trouxe o carro do senhor, lá onde ele estava estacionado, até aqui perto do estúdio, tá bom? E para encerrar esse programa, nós vamos, todo mundo, eu, a Renata, a Camila, o Márcio e ele, nós vamos até a garagem de novo, no carro do senhor. Eu vou ir, João, vamos lá, vamos lá. Bora lá. Vai abençoando o meu carro. Tá bom, já está jovem, seu Aldo. Agradecendo a família. Ó, seu Aldo, vai ver só. Abençoe esse carro e a família. Bora. Pode ficar tranquilo, seu Aldo, nós vamos abençoar esse carro, esse carro já está abençoado. E a gente vai entrar no seu carro, seu Aldo. É o carro do seu Aldo agora aqui. Vamos para a frente, Camila. Vem aqui, Márcio. Vai lá, Márcio. Gente, que delícia, tem ar-condicionado. Valeu, seu Aldo, parabéns, viu? Grande abraço. Obrigado, obrigado. Eu nem acredito. Tá levado. Eu vou assistir a refina. Seu Aldo, esse carro é seu. É o seu Aldo. 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 Gente, é bom. Casa nova, canção nova. É muito mais comemoração. Tchau, 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 tchau.